Pessoal, eu voltei e saiu um pouco atrasado a nova versão do SXOS, versão 2.6, que agora pessoal, somente um mês depois que o Atmosfair já anda funcionando perfeitamente nos Nintendo Switch com a versão 7.01, a Team Executor finalmente liberou o SXOS, versão 2.6 beta, e ela dá suporte, é claro, ao firmware 7.01. Bom, essa versão pessoal, ela está marcada como beta, porque a galera lá fez uma grande diferença para simplificar futuras atualizações de firmware e algumas coisas podem se comportar de maneira diferente. Então, como todo mundo já sabe, a versão beta realmente não é uma versão instável. Vale lembrar aí o pessoal que o custo firmware da SXOS é um custo firmware pago diferente do Atmosfair, mas é um custo firmware muito bom e traz diversas vantagens para o usuário, como uma delas que todo mundo está cansado de saber, é a Emonand, e também poder estar instalando aí os arquivos NSPXCI num HD externo, lá via DOC, sem a necessidade de estar utilizando aí o cartão micro SD. Pessoal, eu vou deixar aí o link da notícia, vou deixar também aí na descrição o download aí do SXOS, mas vocês podem estar verificando aí também no site oficial aí do fabricante, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, tem todas as instruções. Infelizmente, a gente não vai trazer aí o teste do SXOS, eu entrei em contato com o pessoal da Team Executor, para ver se eles liberavam uma chave aqui para o canal, mas eu ainda não omiti resposta. Então, eu vou continuar utilizando aí o Atmosfair. Pessoal, mais tarde eu vou trazer um vídeo aí de como está utilizando a nova Free Shop, que já está disponível aí há algum tempo, para o Nintendo Switch. Então, se você é novo aí no canal, eu te convido a se inscrever, porque a gente está sempre trazendo aí vídeos legais. E quem já é do canal, deixa aquele like para valorizar aí o nosso trabalho, e não deixa de compartilhar com os seus amigos. Todos os downloads estão na descrição. Obrigado pela presença, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, fui!